Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e ó, hoje manutenção completa desse amplificador aqui, tá? Um Gallen Kruger, um GK200MV, tá? Pra quem não conhece esse amplificador, ele é bem legal e o primo dele ficou famoso, hein? O primo dele é o GK250, que foi usado pelo Iron Maiden na gravação inteirinha do álbum Someroy in Time, o primeiro álbum do Iron Maiden gravado inteirinho com amplificador transistorizado, tá? Então é o seguinte, esse amplificador aqui o dono trouxe ele aqui, ele tá se queixando que tá com mau contato nesse jack de entrada aqui no plug, no Canon, no XLR. Eu já vi o mau contato, deve ser só o da Free, a gente vai abrir e vai arrumar. O resto é uma revisão geral, mesmo porque ele vai vender o amplificador, ele quer uma manutenção. Então o que precisa ser feito é uma limpeza por dentro dos potenciômetros, do equalizador gráfico pra parar de raspar os contatos e limpar o amplificador pra ele. A gente vai fazer isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu tenho uma assistência técnica de eletrônica e luthieria em Lisboa, Portugal. E aqui a gente conserta guitarras, baixos, violões, amplificador transistorizado, valvulado, etc. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu joinha e aciona o sininho de notificação. Falando desse amplificador, ele é bem legal, vale até a pena, porque ele tem uma entrada pra microfone, aqui você ajusta a impedância dele, os decibéis, ele tem um canal que você ajusta pra esse microfone e tem um segundo canal que você pode ligar a guitarra, ele é próprio pra guitarra também, funciona muito bem, inclusive eu já testei, vou fazer um review do simplificador. Pode plugar guitarra, teclado, e funciona bem. Ele tem um equalizador gráfico, ele tem uma espécie de reverb que é muito bonito, ele tem um level aqui que controla, esse volume controla o grave e o agudo e tem um volume master, tá? E tem saída pra fone de ouvido. Tem dois alto-falantes de 8 polegadas e na parte de trás dele, ele tem uma saída pra caixa externa, ele tem dois direct, tá? Um direct do canal 1, um direct do canal 2, ele tem saída de linha, ele tem uma saída auxiliar e duas entradas auxiliares. O liga e desliga e o plugue pra você colocar o cabo de energia. E é isso, ele tá dentro de um estojo, né? Ele tá dentro do case que o dono acho que mandou fazer pra ele. Vou ter que tirar ele daqui pra gente fazer a manutenção. Então, vamos lá então, tá bom? Vamos acompanhar. Aqui ele já tá fora do estojo e parece que dá pra abrir ele por cima, tá? Talvez seja mais fácil, não precise desmontar ele inteiro. Então, vamos fazer isso. Vamos abrir ele. Vamos ver. E deu. Aqui ele tá aberto. Deixa eu só guardar a tampa. Colocar os parafusos, lembra? Eu sempre falo isso, hein? Parafusinho sempre dentro de um pote onde você não vá perder, hein? Isso é muito importante. Na verdade, não deu. Uma parte de baixo que seria onde eu tenho que... É... Mexer. Essa parte... Ah, entendi. Pra ter acesso ao circuito, tem que tirar as partes laterais dele. Deixa eu ver onde isso é parafusado. É parafusado nele mesmo. Esse parafuso é diferente. Suspeitei desde o princípio. Esse parafuso eu vou deixar aqui separado e tem que soltar esses dois. Nesse momento, ele já até afundou. Agora... É isso. Vamos ver como é que tá isso daqui. Achei. Então... Deixa eu só ver se tem algum cabo que vai escapar daqui. Para depois não dar... Não ter problema de não saber onde conectar. Não, não precisa soltar nada. Com cuidado. Ah, já até vi o defeito. Já até vi. Solda fria. Solda solta na trilha aqui, ó. Tá vendo? Justamente a solda do Jack. Que o proprietário estava reclamando. Vamos arrumar isso então. Ó, pessoal. Eu não sei se a iluminação tá boa. A solda que a gente vai refazer é essa daqui. Tá? É nessa região. Não vai ter como aproximar muito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. É... Colocar um pouquinho de solda ali de novo. Para derreter bem essa solda. E tirar ela... Tirar todinha ela. E pôr uma solda nova. Essa solda tá bem ruim ali, viu? Ó. 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 Aqui eu tirei a solda. Tá praticamente sem solda. Só quero fazer um teste. Pra ver se a trilha dele tá em curto. Tem mais uma outra solda bem feia ali. Que eu também vou tirar agora. Deixa eu já tirar ela já. Pera aí. Que essa daqui. Alguém mexeu aqui nele. E fez uma soldinha. Então. Deixa eu ver se tá em curto isso com isso. Isso não é um curto. Tá na mesma trilha. Esse aqui também tá na mesma trilha. Então não é curto. Quer ver? Tá. Deixa eu ver qual componente é esse. Tá ligado junto. Vamos com a facetora. Tá certo. Eu vou limpar aqui agora. Pra mim poder soldar. Vocês vão acompanhando tudo. Vou pegar aqui a escova. Vou espirrar um produtinho aqui. Passar uma escovinha aqui pra tirar a sujeira. E fazer a solda pegar. Tá. Agora é só esperar secar. Pra mim bater a solda em cima. Eu já volto. Vou bater a solda aqui pra ficar bom. Tá pegando na câmera e tá, né? Ok. Feito. O do meio. Feito. Colocar mais um pouquinho. O da ponta. Feito. E esse aqui de cima que eu também tirei. Tem que ser menos. Ok. Feito. Solda nova. Deixa eu limpar de novo. Pessoal. Pessoal. Então aqui é o seguinte, ó. Eu já coloquei um sinal aqui nele, tá? Vai entrar minha voz aqui de um vídeo meu do canal do YouTube. Eu vou estar falando. Eu coloquei dois rolos de fita isolante aqui. E um lá embaixo, do outro lado. Pra não ter contato do chassi dele com as soldas no gabinete de metal, por enquanto, pra não dar curto, tá? Então aqui é o seguinte, voltou a funcionar, ó. 7 com pino 7. Pra ligar tudo certinho assim de chegar e já tá tudo funcionando sem erro. Então, a gente, primeiro eu quero que você entenda o visual do amplificador aqui, aqui na frente. Aqui tem teu eco, pega teu eco. Os controles dele, né? Os parâmetros, volume, grave, médio, agudo, volume master, onde você aciona e desaciona a distorção, o booster do canal. Tá. Então... O ligue e desliga, o power. Acabou o contato. A gente tem as saídas pras caixas, tá? Aqui tá consertado. Agora vamos fazer a limpeza dos potenciômetros por dentro e desse equalizador gráfico aqui. E vamos fechar ele. Aliás, eu vou tirar essa grade daqui que eu vou fazer uma limpeza nele também e vocês vão acompanhar, tá bom? Vamos lá, então. Aqui é o seguinte, pra fazer a limpeza dos potenciômetros, eu já ensinei. É limpa contato, tá? E não WD. Esse aqui tá em espanhol, tá? Tá escrito em espanhol. Comprei aqui em Portugal. Não é WD que a gente vai jogar. A gente tem que espirrar esse contato. O certo seria na parte de baixo do potenciômetro pra dentro, que tem uma cavidade maior. Mas como não vai ter acesso, eu vou jogar nessa cavidade aqui de cima e movimentar o botão. O potenciômetro que parar de raspar é porque era sujeira. O resto, se tiver com a trilha já gasta, vai aliviar um pouco, mas mais pra frente pode ser que volte a dar defeito. Mas os potenciômetros estão bons porque eu testei todos. Não estão com defeito. Depois a gente faz o equalizador gráfico pela frente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter que posicionar a câmera onde tá mesmo, não tem outro jeito. E vou aplicar o limpa-contato. Com cuidado. Claro, nessa hora o amplificador já tá desligado e tá sem o cabo de energia. pra garantir que não tenha qualquer curto. É impossível também, não vai dar nenhum curto aqui. Mas é por segurança. Ok? No próximo. E assim eu vou fazer em todos agora, hein? Eu terminando eu já volto. Vou fazer em todos, depois a gente faz na parte da frente. E a gente já vai concluir a limpeza e fechar ele. E fazer o último teste depois com ele fechado. Ok? Então espera aí que eu já volto. Bom, pessoal. Fiz em todos os potenciômetros. Agora eu vou fazer aqui, no desse aqui da frente. Esse aqui, obviamente, é mais fácil. Ok? Tô segurando a câmera com uma mão e com a outra fazendo o serviço. Agora a gente vai repetir isso em todos eles. Ok? Esse barulho que vocês tão ouvindo, papapá, 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 aí é um martelo aí do lado, aí não é eu, viu? Ok? Vou repetir isso em todos e a gente já volta. Nos jacks P10, limpa contato. Vou passar um cotonete lá dentro. Ok? Só pra dar uma limpadinha. E fazer isso aqui em todos. E nos jacks de trás, também. Inclusive nessa chave seletora que tem aqui do lado, aqui. Ok. Agora, já não é mais parte de conserto, tá? É mais capricho mesmo. Eu quero tirar essa tela daqui pra limpar o amplificador. Pra o amplificador ficar bonito. Entendeu? Essa ponta tá grande. Eu vou na chave de fenda mesmo. Vou tirar essa grade daqui. Vou limpar. Porque o cliente é o seguinte. Você tem que caprichar porque esse tipo de serviço que a gente faz, um fala pro outro. Entendeu? Não é só você consertar bem. Você tem que fazer um serviço que vai garantir que não vai dar problema depois. E se der também, você tem que arcar com refazer o serviço. Você não pode tirar o corpo fora depois. Mas de qualquer forma, o que eu quero fazer é deixar caprichado pro cliente depois, na hora que tiver algum outro problema, ele trazer aqui pra mim de novo. Bem como ele também tem mais equipamento lá. Eu quero que ele traga o resto aqui pra mim. Então tem que ser caprichado. E ele vai vender o amplificadorzinho. Então, eu quero deixar o amplificador de um jeito que ele não vai reconhecer a hora que ele chegar. Entendeu? Além do serviço bem feito, você dá um capricho a mais, não mata. Entendeu? A não ser que você esteja completamente sem tempo. Se você não tiver tempo mesmo pra fazer isso, aí é outra história. Mas se você tiver, vai, não custa, né? Essa tela aqui tá presa. Deixa eu ver como é que ela é presa aqui, porque daqui ela não quer sair. Nossa, mas tá imundo isso aqui. Ah, não. Ela é colada. Com uma dupla face aqui. Então, vamos ver como é que tá aqui. Olha só, como tá sujo. Tá vendo? Então, agora eu vou limpar isso daqui. Como o gabinete dele é todo de ferro. Olha isso. Olha. Eu vou limpar tudo isso. E ele vai ficar irreconhecível. Eu vou pegar um pano aqui, vou começar a limpar. Tirar toda essa sujeira. Vamos lá. Sem deixar relar no alto-falante, como é ferro. Nesse caso, eu vou passar um WD. Tá? E vou espalhar pelo corpo aqui do amplificador. Então, vamos lá. Vai ter uma sujeirinha ou outra que vai ser impossível de tirar, né? Porque isso aqui tá há quantos anos aqui? Aqui na frente, deixa eu tentar pegar o aparelho aqui, o celular, pra mostrar. Não vai ter como eu ficar filmando. Mas é o seguinte, ó. É limpar bem, entendeu? Tirar a sujeira. O alto-falante é com um paninho também. Vou passar uma escovinha de dente bem de leve do lado. Tirar toda a sujeira. E a gente já volta com ele limpinho, tá bom? Eu te mostro. Aqui, pra tirar um pouco do pó que tava aqui, engrovinhado, eu usei escovinha de dente. Saiu um pouco. E usei esse inspirador de pó manual. Fica aqui, tá? Que eu tiro ele e uso aqui. Eu vou dar mais uma limpada aqui agora. E já volto. Então, aqui ficou assim, ó. Eu não quero forçar muito o alto-falante. Aqui, porque se eu for ficar passando alguma coisa úmida, vai molhar o papelão dele. E eu não quero, entendeu? Então, eu vou colocar de novo no lugar aqui agora. Que eu vou limpar de novo em volta e na frente. Vai dar outra cara já. Agora eu vou fechar o amplificador. A mesa tá uma bagunça. Vocês não têm noção. Deixa eu ver onde vai esse parafuso. Vai aqui. Ok. Vou fechar a parte da frente. Agora, é o seguinte. Limpar por baixo. Passar um paninho por baixo. Da onde tá o amplificador. Tá? Pra tirar essa sujeira aqui. Tá muito visível. Já mudou a cara, né? E, bom. Agora eu vou colocar. Passar um pano seco aqui. Olha a diferença. Tá ficando outra amplificadora. E agora eu vou fechar. Vou colocar isso daqui no lugar. Vocês vão acompanhar. E, depois, eu vou terminar de limpar ele geral. Mas, primeiro, eu vou dar uma arrumada na bancada. E a gente já volta, tá bom? Então, peraí que eu só vou virar ele ao contrário. Vocês vão acompanhar eu fechando ele. Bom, vamos colocar o circuito no lugar. Deixa eu só dar uma limpada aqui também. Peraí. Tirar essa sujeira. Aqui tem um pouquinho de pasta de transistor. Pasta de pasta térmica. Mas, tem problema. Eu vou colocar ele de volta aqui no lugar. Isso daqui tava por baixo. É. Então, eu vou colocar primeiro esse daqui. Deixa eu encaixar ele aqui no lugar certinho. E deixa eu encaixar ele aqui. Pegou. Só pra erguer ele no lugar. Vou colocar o último. Pra manter ele na altura certa. Ok. Vou colocar esse daqui. E o resto. Ok. Bem preso. Tá suspenso já. Por dentro. Deixa eu tentar filmar ele por dentro pra vocês verem. Pra ver se dá pra ver. Tentar iluminar. Por dentro são os dois alto-falantes. O transformador e as ligações. Tá? Não tem nada demais aqui dentro. Deixa eu tentar tombar ele um pouquinho. Agora, pessoal. Falta a tampa de cima. A gente vai pôr agora a tampa de cima. Deixa eu achar ela aqui. Tá limpa, então. Vamos lá. Acredito que ela seja aqui. Faltou os parafusos daqui, né? Deixa eu já colocar aqui. Deixa eu tentar erguer essa lâmpada aqui. Ela tá me atrapalhando. Tem algum parafuso diferente aqui dentro? Pronto. Ok. Ele veio faltando um parafuso. Vocês notaram no vídeo. Eu não lembro se era em cima ou se era de lateral. Mas parafuso é igual. Ele vai dentro do case. Então não tem grilo. Vamos limpar ele agora. Ver se tem alguma coisa aqui atrás que possa danificar. Não. Tem um botão de ligue e desliga. Mas deixa eu colocar um rolo de chá de... Isolante pra manter ele erguido. Pronto. Não tem problema. Agora aqui eu vou passar um produtinho nele. Deixar ele limpinho. Vocês vão acompanhando aí. E vão vendo. Vai ficar bonitão. Funcionando. Paninho úmido. Vai ficar tudo muito pretinho. Bonitinho. E sem sujeira. Vai ficar bem diferente do que estava. Vou limpar ele inteiro aqui na frente. Como eu estou fazendo. Limpar tudo. E a gente já volta. Tá bom? Bom, aqui está o amplificador limpinho. Como o novo. E funcionando. E sem mal contar. Primeira coisa. Esse amplificador. Só um comentário interessante. Ele é 127 volts. Tá? Porque ele é um amplificador americano. E como eu estou na Europa. Aqui a gente é desacostumado a trabalhar com 127 volts. Aqui tudo é 220. Então toda vez... Esse botão aqui estava raspando muito. Agora parou. Finalizado então, pessoal. Já está de novo dentro do estojo. Dei uma limpada no estojo também. Está aqui bonitão. Amanhã o cliente vem buscar. Tive que passar na frente de outros serviços. Porque esse realmente estava com pressa. Ele tem um show para fazer. E uma gravação. Então, tá bom. Se você não acompanhou ainda. Acompanhe o review desse amplificador aí. Que eu vou fazer. Tá bom? Então, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.